Olha só, eu vou ler um comentário do Carlão de Brito e um comentário da Cleusa Gater. O Carlão fala o seguinte, olha, só o regresso de Dilma, a cadeira da presidência, poderia paralisar o desmonte de Michel, Michel com S, de Michel, da petroleira, e decretar eleições em quatro meses. A Cleusa fala, me expliquem, por favor, por que não vamos para as ruas, por que o PT está tão quietinho. Eu acho que o PT está cometendo um erro monumental, que é ficar apostando em 2018, Lula, 2018, Caravana, aquela coisa. É muito arriscado, né? Para um 2018 que talvez não chegue novo. Talvez não chegue, porque a saída era botar toda a pressão a Lula, a STF, volta a Dilma e a Dilma chama de eleição. A visão que eu tenho é igual, porque o que eu penso é o seguinte, como a realidade em que cada vez mais a população se aproxima do Lula, o que pode acontecer é, ah, nós não vamos ter coragem de condenar o Lula, nós não vamos ter coragem de prender o Lula, mas também nós vamos aprovar um parlamentarismo. Inventa uma solução, Carlão. Inventa uma solução para realmente não dar a possibilidade para o Lula candidatar. O Brasil está em estado de golpe, como você falou. Gente, existem duas leis anti-Lula, que são até leis engraçadas. A lei anti-Lula número um é que quem não tem curso superior não pode ser presidente da república. Essa é a lei? Não, projetos. É projetos. Projetos de lei anti-Lula foram feitos exatamente para o Lula. Ou quem já foi presidente duas vezes não pode fazer. Esse é o projeto de lei anti-Lula dois. Quem já foi presidente duas vezes não pode ser presidente de novo. Só que como eles são muito vaidosos, aqueles que já foram governadores, aqueles que querem mais uma... Governador pode, né? Governador... Não, eu acho que é executivo. Eu acho que a lei vai se estender para o executivo. Então aqueles senadores que já foram governadores, eles pensam, mas aí eu não vou poder ser governador mais. Mas enfim, existem dois projetos de lei anti-Lula. Foram leis feitas só para tirar o Lula da possibilidade de ser candidato a presidente. Existem 855 bilhões de denúncias criadas da cabeça de um monte de gente muito louca para gerarem processos da Lava Jato contra o Lula, para criar todo um lawfare, uma luta jurídica contra o Lula e desestabilizar o Lula. Existem condenações loucas aí saindo baseadas em convicção para evitar que o Lula seja candidato. Tudo isso para continuar destruindo a indústria nacional e manter o Brasil como colônia. Acho que a hora é agora.